. 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 Tem uma roqueira mais de guarda-lupa aí no Piauí, pessoal. Na hora. Temos muitos aí longe, toda vez o carro topado nele, pegado no rabo do boi. E ele entrando debaixo de pau aí. Não vai pra mão, boi, mas... Não tinha lugar de passar, não tinha lugar de passar, não. Boi anda, boi anda e tem canto ruim aí. Boi anda, mas a carreira que nós temos deve ter que ir. É porque o boi é chá de lito. Boi não tem burro, menino pegado no boi. É porque o boi é sabido. Nós viemos com esse boi aqui, mas nós sabemos que o boi é difícil. O boi do homem é difícil. Ninguém vai tirar o mérito do boi não. O boi dele era difícil. Mas depois ele vai embora. Não é, é o boi do homem. A carreira do boi dele não é de ação pra ela. O boi tem rojão, o boi tem rojão. Tem rojão. Com essa aqui. Tem rojão. Tem rojão. Tem rojão. Tem rojão. Tem rojão. E o boi tem mandinga. O bicho tem rojão. Tem rojão. O boi tem rojão. E o boi tem rojão. Essa é a vaqueira aí, pessoal de Guadalupe aí. O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia? O que é que você tem aí dentro da cadeia?